Olha, a polícia está investigando uma tentativa de assassinato contra Anderson da Silva Fronja, 25 anos, no Jardim Éden, na cidade de Biporã. Dois homens, jogando, passaram pelo rapaz e dispararam mais de 10 tiros. Dois acertaram o Fronja, viu? E que foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei da vizinha cidade. Tiros que acertaram na perna e no braço, né? Inclusive, segundo o delegado Roberto Fernandes de Lima, seria um acerto de contas, viu? O Fronja é acusado de tentar matar uma pessoa também, há cerca de dois meses na cidade. Conversamos com ele, tem ação na areia ou, Funqueira? Aperte o play, meu filho. Ele é suspeito em qual autoria com outro rapaz ter tentado matar um cidadão aqui de Biporã. Quer dizer, de boa índole não é, então, né? Não, não é. Bom, ele foi socorrido, levado para o Hospital Cristo Rei, mas meteram sete tiros contra ele, doutor. Acertaram dois. As informações são essas, né? Mas ele não corre risco de vida, segundo as informações que nós temos. Geralmente, esse tipo de pessoa, né? Que já tem passagem, tentou matar alguém, ele não conta quem foi, para depois querer fazer um acerto também, né, doutor? É, eles querem se acertar entre eles, né? Mas aí, depois que um deles morre, a família vem atrás da gente. Então, nós temos que investigar antes que isso ocorra, né? Então, para a população de Biporã, é importante que não ocorra, ainda que seja acerto entre marginais, o importante é que isso não ocorra, de maneira que a polícia está empenhada em prender todos esses elementos. Eu gosto de conversar com o doutor Robertinho, porque ele é franco. É papo reto. Não, você viu? Falou. Aí, depois que acaba, né, acaba... Morreu? É, daí a falece, vira um fervo. A família, ah, cobrando. Com uma cobrança, que Deus me perdoe. Com uma cobrança, que Deus me perdoe.